Olá galera! Atualizando a obra pra vocês! É isso aí! Poder se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar like. Deixa like ou like? Galera, já batemos a laje, tá vendo? Armando a laje, né? Falta bater ainda. Provavelmente, na semana que vem aí, a gente vai conseguir bater essa laje. Tá vendo aqui, galera? Aqui o banheiro tá atualizando pra vocês. O banheiro do especialista, todo mundo aqui na loja. Banheiro branco, né galera? Muito bom esse vídeo. Aí a laje já tá armada já. E cada passo eu vou estar mostrando pra vocês aqui, tá galera? Depois como bater a laje, fazer um vídeo assim, bater na laje, quando tiver começando a rebocar. Pra gente ter uma história aí nesse YouTube. De quando a gente começou, até hoje, começando há pouco tempo no YouTube, a gente já tá construindo isso aqui. Pra melhorar os vídeos pra vocês. E aqui, galera, vai lá naquele plantinho lá. Eu vou fazer um ensaio aqui pra vocês. Como se estivesse bom. Vai ser mais ou menos assim. Alô você! Alô galera bombada! Mais um vídeo do especialista pra vocês. No estúdio mais bombado das galáxias! É isso aí, cara! Vai ser mais ou menos assim, essa pegada de diversão, essa pegada de animação, pra mim interagir com vocês, cara. Poxa, vai ser bom, hein? Rapaz! Gente, sabe o que é isso aqui? É a felicidade, cara. Sabia? Eu tô muito feliz. Eu tenho noção de estar fazendo isso aqui. Aqui é o nosso estoquezinho, galera. Eu vou botar isso aqui de JBL. Até o teto. Vai ter todos os modelos aqui. Todos. Vou tirar meu estoque, né, de lá. Vou passar tudo pra cá. Vai ficar tudo empilhadinho aqui, bonitinho. Sempre vou estar mostrando pra vocês. Vai ter mais ou menos umas 20 Bombox 3 aqui. Até lá, provavelmente. Já vai. Ano que vem aí, provavelmente. Não sei o que disse a Bombox 4 aí. Será que vai vir top, Zé? Acho que vai vir bancada, né? Vai vir pancada. Livezinha, galera! Top! Graças a Deus! Tamo caminhando. Tamo tendo uma certa dificuldade, galera. Tá chovendo, tá infiltrando lá, daqui tá molhando lá embaixo. Mas, pra fazer o melhor pra vocês. Sempre o melhor pra vocês. Dos vídeos que a top aqui vai ter uma iluminação melhor. Vai ter um espaço também bacana. Essa aqui é a janelona top. Vai ter um janelão grandão aqui. É isso aí, galera. Tô muito feliz com essa obra aqui. É top demais. Ficou grande, né, Zé? Ficou bacana. Galera, deixa um comentário aí. O que vocês querem que tiveram algumas ideias aí também. Pra gente encontrar isso aqui. Quero a ajuda de vocês também. Você que tá vendo esse vídeo aí. Que acompanha o especialista. Quero mudar isso aqui. Se tiver uma ideia de como a gente fazer o cenário. Eu vou deixar o cenário pra vocês do YouTube. Não é não, Zé? Vamos botar... Vamos fazer as opções de cenário. E vou fazer uma enquete lá. E vocês vão me ajudar a escolher o cenário do YouTube do especialista. Como é que vai ser. Então deixa no comentário aí as ideias aí. Alguma coisa que você acha que eu devo fazer aqui. Pra ficar ainda mais top pra vocês. E lá. Vamos fazer... Vamos falar ideias, né, Zé? Sei lá. Vamos colocar um consertamento pendurado no dedo, né? Vamos montar um... Sei lá. Um negócio top. Vamos fazer coisa. Vai ficar top. Um ambiente top. Top, bonito, agradável e bacana. Pra gente ficar feliz aqui. Fazer os vídeos top. O Zé vai ter o cantinho dele aqui. Todo mundo feliz. Todo mundo... Se quiser pra gente entrar os vídeos top aí. Aqui vai ter um microfone de qualidade. Pra você ouvir o áudio com qualidade, né? A gente vai colocar o microfone daquele capítulo áudio. Com mais qualidade. Pra quando você estiver em casa. Assistir o vídeo com a alta qualidade. Do seu fone de ouvido aí. No áudio do seu celular. Seu computador. De qualquer aparelho aí. Que você esteja vendo os vídeos do especialista. E eu quero aquela plaquinha, né, Zé? Plaquinha de 100 mil. 100 mil. Quero pregá-la ali. Nossa cenário. Se Deus me permitir. E você me ajudar aí. Todo mundo. A gente vai chegar lá. Se Deus quiser. E muita batalha também. Trabalhando, correndo atrás. Pra gente chegar no nosso objetivo. Porque cada dia que passa aí. É uma caminhada. É um trabalho. Todo dia. É uma etapa que a gente vai passando. Conquistando. Trabalhando. Honestamente. Sem tirar nada de ninguém. Sem prejudicar ninguém. Fazendo a minha parte. Deus tá vendo lá de cima. Meu trabalho. Vocês estão vendo aí. Eu fico muito feliz. Estava compartilhando isso aqui com vocês hoje. É muito bom. Eu e o Zé aí. O Zé é meu parceiro. Tá comigo aí na caminhada. E nós vamos chegar lá. Devagarzinho. Vamos que vamos. Fechou? Deixa aí no comentário aí. Tamo junto. Não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. E deixar o like nesse vídeo. Que é muito importante. E vamos embora. Porque só tá começando. Vem. Tchau.